Bom dia, blogueiros! Está começando agora o Reportagem na Escola com a eleição de 2014 da Informativa LED. E agora eu vou dar o resultado do hipótese final da eleição de 2014 da Informativa LED. E vou mostrar o resultado aqui com a intenção de hipótese da eleição de 2014. O que fez isso foi o oitavo ano-ar do que bateu aqui. João Pedro está de 55% de voto e depois passou para 62,12% e subiu novamente para cima. 58,87%. 58,87% vencido. Que foi mais de erro da Informativa LED, mas tem nada não. Federico com 18,7% desceu para 66,6% e desceu mais ainda. 6,54%. Samira com 10, desceu mais ainda. Desceu, desceu, desceu com 66,17% para 6,57%. Eduardo Fernandes com 7,5% foi para 13,8%. Jonathan Guilherme com 9,9% e foi para 10,8% e foi para 10,28%. Branco. Branco. Está vendo aqui, branco? Branco, branco. 6,2%. Nulo. 2,5%. Foi os dados, a data foi do 3 de outubro de 2010 e do 10 de 2014. Do 6 de 10 de 2014 ao 9 do 10 de 2014. Está vendo aqui a câmera filmando? Está vendo? Pega aí. E aí, o que foi vencedor foi João Pedro com 58,87%, o vencedor de 2014, que vai mandar agora 4 anos no governo, na presidência do Brasil. A Informativa Net acompanhou a eleição toda com os candidatos a presidente, com o Eduardo Fernandes, o vice-presidente Andrade, com o Jonathan, João Pedro, que antes era Raul vice-presidente do lugar dele, Federico, o vice-presidente Federico também. Até o próximo ano, aqui é 4 anos depois, na Informativa Net, cumpriu a eleição toda de 2014 até o ano que vem. Muito obrigado por essa propriedade, obrigado pela audiência, informa-te com a eleição dos candidatos, igualdade pra você.